Olá, Vitória Quintal, para mais uma videoaula aqui através do canal do YouTube da Circo. Que canal legal, né? Então, vamos começar primeiramente agradecendo a você que já está inscrito nesse canal. A sua presença aqui é muito importante. Não esqueça de compartilhar com outras pessoas, de deixar um joinha ou de deixar um comentário. Agora, para você que chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esqueça, se inscreva aqui no canal da Circo. É muito importante a sua presença aqui. E não esqueça também de compartilhar com outros amigos, de deixar um joinha e um comentário. Lembrando vocês que aqui nesse canal, sempre, sempre, tem novidades para vocês, tem lançamentos e tem videoaulas gratuitas, de uma maneira muito especial. E tudo isso, porque você merece. Nós vamos ensinar nessa videoaula, esse colete maravilhoso. Olha que colorido mais lindo, né? Feito sabe com qual produto? Este daqui, o mais novo lançamento, o Cleia Duplo. Olha que legal! Já já nós vamos falar um pouquinho dele. Mas agora, nós vamos para a nossa lista de material. Vem comigo! Nós vamos precisar de uma tesoura, fita métrica, agulhas de gancho, agulha de tapeçaria, agulha de tricô da Circo, a número 6, e dois novidos de Cleia Duplo, um mesclado e um branco. Este é um catálogo de produtos da Circo. E aqui estão todas as cores do Cleia Duplo, que é o mais novo lançamento da Circo. Aqui estão todas as cores. Nós utilizamos aqui o branco, que é o 8001, e usamos esse daqui, olha, o Lhama, que é o 9278. Mas olha que cores lindas! São 68, pra você escolher e fazer aí a peça desejada. Olha, aqui está o colete, olha que graça! Nós misturamos os dois fios. Pegamos um fio branco e um fio colorido, né? Olha que bacana que fica! Super legal mesmo! E aqui, olha, até parece que muda a cor, né? Como nós vamos trabalhar no tricô, a gente vai estar trabalhando com a agulha número 6, com os dois fios. Pra ficar, assim, uma peça mais leve, tá vendo? E aqui, o que é legal, é que foi feita uma peça única. Olha, eu vou abrir aqui pra vocês verem. É feito uma única peça. Nós vamos colocar pontos aqui na parte de baixo, vamos estar trabalhando esse tamanho aqui, olha, aqui, esse pedaço. Depois, vamos dividir em três partes, ficando essa parte pra frente, deixamos aqui um espaço arrematado pra cava, deixamos a parte das costas, deixamos aqui, ó, essa parte pra cava e essa parte pra frente. Depois, junta as três partes, tudo numa agulha só, e vamos fazer esse acabamento aqui em cima com a parte branca. Só isso. E aí, vocês vão vir aqui, só vão dobrar a peça e vão vestir. Olha que colete mais gostoso, bem verão mesmo, né? Bem leve. E pode fazer, se quiser, mais comprido, coloque mais botões ou costura aqui essa parte de baixo, ó, e vai ficar sensacional. Esse tamanho é manequim 42, 44. Ele tem de largura, olha, um metro. 50 com 50, um metro ao todo. Então, é um manequim 42, 44, ok? Então, nós vamos pegar um fio de cada, juntos, né? Vamos colocar na agulha número 6, 148 pontos. E vamos trabalhar, mais ou menos, 24 centímetros, ou tamanho que você deseja. Só que lembrando, que pra esse tamanho, precisa de dois novelos. Se você for fazer maior, você vai precisar de mais novelos, certo? Esse, nós trabalhamos 24 centímetros do ponto A abaixo. Lembrando que esse ponto, ele é múltiplo de 8 mais 12. Então, vamos lá. Primeira carreira. Seis tricô, asterisco. Laçada, mate duplo, laçada, 5, meia, asterisco, seis tricô. O que que é o múltiplo? É o que está aqui dentro, é o que vai repetir. Mate duplo, eu preciso de três pontos. As laçadas, eu não conto, porque não existe. Com mais cinco, são oito. Então, pra cada desenho desse, eu vou precisar de oito, 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 sempre oito pontos. Mais doze, por quê? Porque eu tenho seis no início de borda e seis tricô no final de borda. Então, eu já coloquei aqui só um pouquinho. Vamos fazer só um pedacinho pra vocês verem. E vamos começar fazendo o ponto assim. Seis tricôs de borda. Então, eu venho aqui e vou trabalhar os seis pontos. Um. Olha, sempre misturando os dois fios juntos. Um. Dois. Três. Quatro. E um. Cinco. E um. Seis. Pronto. Agora, eu vou começar. Laçada, mate duplo. Eu deixo o meu fio pra frente. Vou pegar o fio, um ponto sem fazer. Vou fazer dois pontos juntos em meia. Vou pegar aqui, olha, o meu fio tá aqui na frente. Quando eu for lá embaixo fazer, ó, a laçada já vai se formar aqui. Vou pegar aquele sem fazer, passar por cima e jogar fora. Agora, vem uma laçada e cinco meias. Um. Dois. Três. Quatro. E um cinco. Ainda tenho pontos na agulha. Então, eu não faço esse seis tricô, porque esse é borda. Eu vou voltar de novo lá no asterisco. Então, laçada, mate duplo. Tiro meia sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. Pego aquele sem fazer, passa por cima e joga fora. Laçada e cinco pontos meias. Três. Dois. Três. Quatro. E um cinco. Agora, eu não tenho mais pontos, então, eu vou terminar aqui. Serão seis tricôs de borda. Então, olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E um seis. Pronto. Agora, nós vamos pro lado do avesso. O lado do avesso vai ser feito todo em tricô. Aí, vamos fazer a terceira carreira, que é de novo repetindo a primeira. Então, vamos fazer a terceira novamente. E a quarta carreira é tricô. E daí, nós voltamos pra nossa quinta carreira. Agora, vamos pra quinta carreira. Seis tricôs. Então, eu vou começar aqui, ó, com seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Agora, vem asterisco. Três meia laçada mate simples. Então, eu vou pôr o fio pra trás. Vou fazer três meias. Um. Dois. Três. Uma laçada mate simples. Tiro meia sem fazer. Faço um ponto meia. Pego sem fazer, passa por cima, joga fora. Aí, vem um meia, dois juntos e meia. Então, um meia. Dois juntos e meia. Agora, aqui precisa prestar atenção, porque vem uma laçada, mas eu ainda tenho pontos na agulha. Então, eu vou fazer laçada e vou voltar aqui nos três meias. Então, eu trago o fio pra frente, pra fazer aquela laçada. Já vou começar lá, olha, nos três meias. Então, a laçada vai se formar aqui. Um. Dois. Três. Laçada. Mate duplo. Aliás, mate simples. Tiro meia sem fazer. Faço um ponto meia. Pego sem fazer, passa por cima e joga fora. Um meia. Dois juntos em meia. Agora, olha, eu estou já no final. Aqui sobraram seis pontos, dois, quatro, seis. Eu sei que é seis tricô, mas eu ainda tenho essa laçada. Eu não posso esquecer de fazer essa laçada. Então, eu trago pra frente, faço a laçada e faço seis tricôs. A sexta carreira, eu vou voltar como se fosse a segunda, em ponto tricô. E daí, nós voltaremos pra fazer a sétima. Sétima carreira. Seis tricôs de borda. Eu venho aqui e faço seis. Em seguida, vem asterisco. Laçada, mate duplo. Então, eu deixo o fio na frente. Tiro meia sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. Pega aquele sem fazer, passa por cima e joga fora. Aí, vem uma laçada e um meia. Uma laçada e um meia. De novo, laçada, mate duplo. Tiro meia sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. Pego sem fazer, passa por cima e joga fora. Laçada e um meia. Ainda tenho pontos na agulha. Laçada, mate duplo. Pego sem fazer, passa por cima e joga fora. Laçada e um meia. Ainda tenho pontos na agulha. Então, de novo. Laçada. Mate duplo. Tiro um sem fazer. Faço dois pontos juntos. Em meia. Pego sem fazer, passa por cima e joga fora. Laçada e um meia. E aí, para terminar, os seis pontos em tricô. A oitava carreira, vamos fazer ela toda em tricô. Porque vai ser o lado do avesso. Aí, a seguir, vem a nossa nona carreira. A nona carreira é voltar na primeira. Então, vamos começar tudo de novo, até completar 24 centímetros. Aí, eu já trouxe aqui adiantado, ó, um pedaço maior. Pra fazer a divisão. Mas é só uma amostra, certo? Aí, olha, pelo lado do avesso. Então, olha, estou do lado do avesso. Nós vamos dividir a peça da seguinte maneira. Eu vou trabalhar 36 tricô, que vai ser a parte da frente. Vou arrematar quatro pontos pra formar a cava. Vou trabalhar 38 tricôs, que vai ser a parte das costas. Vou arrematar mais quatro pontos pra outra cava. E vou fazer 36 tricôs pra outra parte. Aqui, eu vou fazer só um pouquinho. Só pra vocês verem a divisão. Então, eu vou trabalhar aqui um pedacinho. E já volto pra mostrar como que eu arremato. Então, olha, faz de conta que eu já fiz 36 tricôs. Agora, eu vou arrematar quatro pontos. Então, eu faço dois pontos juntos em tricô. Arrematei um. Volto pra agulha. Faço mais dois pontos juntos em tricô. Arrematei dois. Volto pra agulha. Faço mais dois pontos juntos em tricô. Arrematei três. Volto pra agulha. Faço mais dois juntos. Arrematei quatro. Só que esse daqui, eu não volto pra agulha. Eu vou pegar esse e mais 67 pontos aqui. Porque, ao todo, eu preciso de 68. Então, eu vou contar esse aqui já como um, dois e duas sequências. Vou fazer 68 tricôs. E vou arrematar novamente mais quatro. 36 pontos pra frente. Eu vou continuar fazendo esse pedaço aqui. Então, eu vou fazer aqui os 68 pontos, né? Que vai ser as costas. Vou arrematar mais quatro e os 36 da frente. E daí, eu já volto pra mostrar como que a gente faz pra dar sequência no trabalho. Então, olha, ficou a primeira parte. Arrematei quatro. Ficou a parte das costas. Arrematei quatro. E fiquei com essa parte aqui. Agora, eu vou trabalhar essa parte aqui em separado, com esses 36 pontos, 18 centímetros do ponto A. Só que eu não vou arrematar. Eu vou deixar numa agulha de espera, que eu já vou te mostrar. Esses outros, ou eu deixo esperando aqui na agulha, e vou trabalhando com duas outras agulhas. Essa parte aqui. Vou fazendo direto aqui, deixo esperando isso aqui nessa agulha mesmo. Ou então, eu posso estar utilizando agulha de gancho. Deu os 18 centímetros, não arremata. Deixa lá. Corta o fio, vem aqui, emenda aqui. Passa essa parte de trás, que vai ser os 68 pontos. Vai trabalhar a mesma coisa. Os 18 centímetros do ponto A. Deixa lá na agulha esperando e não arremata. Emenda o fio nessa parte e vai fazer essa parte também separado. Pronto. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu já trouxe aqui adiantado, eles todos separados. Olha. Só que a gente não arremata, tá vendo? Olha. Esse aqui eu acabei de fazer, deixei aqui nas agulhas de gancho. Olha. Fiz essa parte, fiz essa e deixei aqui. Agora, nós vamos juntar tudo de volta numa agulha só. Então, aqui agora, olha, em seguida, vamos juntar todos os pontos em uma só agulha, ficando com 140 pontos no total. E vamos trabalhar cinco centímetros de ponto sanfona, um por um no branco. Só que tem um detalhe. Lembrar de parar sempre, olha, que fiz essa parte, e parar sempre pelo lado do avesso. Porque a emenda do outro fio precisa ser feita pelo avesso. Então, nós vamos vir aqui, vamos pegar esse fio, vamos cortar ele aqui fora. Agora, vamos emendar, ó. Vou pegar a agulha aqui, vou pegar os meus dois fios juntos brancos, vou colocar aqui dentro. Vou fazer um tricô para... Pega essas duas partes menores e dá um nó neste maior. Ó, aperta bem, e daí vai trabalhando aqui em tricô. Vou passar todos esses pontos pra esta agulha em tricô. Olha, cheguei aqui no final, para. Agora, vocês vão ver que esses dois alfinetes, eles estão virados pra essa direção. Então, eu vou vir aqui nesse primeiro, vou vir aqui, vou passar todos esses pontos pra esta agulha. E... Olha, passei tudo pra cá. E já vou aproveitar, e já vou passar esse daqui também. Porque depois nós vamos emendar aqui o fio, naquele, e vamos dar sequência no ponto. E... Olha, passei todos. Eu vou vir aqui agora, olha, e vou emendar esse fio aqui, olha. Precisa fazer essa emenda. E vai dar sequência fazendo tricô. Na volta, vamos trabalhar cinco centímetros de ponto sanfona um por um, e arrematar o trabalho. Só isso, tá pronto a peça. Pronto. Olha, cheguei aqui no final. Novamente, ó, vou pegar esse primeiro ponto, vou fazer uma emenda aqui, ó. Direitinho. E vamos dar sequência, fazer tricô até o final. Na volta, vamos trabalhar ponto sanfona um por um, um tricô um meia, um tricô um meia, por cinco centímetros. Olha, ele vai ficar unido tudo novamente. E aí, a peça vai ficar exatamente assim. Quando nós fizermos aqui, olha, a união, ele vai ficar isso daqui. Aí, é só você vir aqui... Pregar nessa parte aqui da frente, olha, um botão. E aqui, olha, com uma agulha de crochê, só fazer uma argolinha, uma de correntinhas, né? Pra você poder abotoar. Tá pronto o nosso colete. Olha que legal que fica, sem ter tido muito trabalho. Não tem costura em lugar nenhum. Não é lindo? E aí, gostou? Não é super prático de ser feito? Uma graça essa peça, uma graça, né? Você pode fazer, inclusive, mais comprido, fechar aqui à frente e fazer, transformar aí numa saída de praia. É sensacional. É uma peça que eu, a Vitória Quintal, super indico e recomendo pra vocês. Porque é simplesmente maravilhoso de fazer e de usar. E você vai simplesmente arrasar. Só lembrando você que este produto, Cleia Duplo, é o mais novo lançamento da Círculo. Um produto que eu, a Vitória Quintal, super indico e recomendo. Porque a gente super usa. E olha o resultado como fica. Muito legal. Não esqueça aí, olha, de compartilhar com outras pessoas. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreva. Porque a sua presença aqui é muito importante. E muito mais breve do que você possa imaginar, eu vou estar aqui de volta com mais algumas vídeos, aulas assim pra vocês, tá bom? E tudo, ó, gratuito, hein? Super beijo e sucesso pra vocês.